Hora de convidar a nossa colunista do Portal Reset, Débora Bresset, para falar sobre os bastidores das celebridades. Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa tarde, Lidy, boa tarde, Pedro. Hoje temos uma celebridade muito especial que está entre nós, que é o Justin Bieber. Ele chegou, aí o que ele fez? Primeiro que assim, o pessoal que estava na fila lá, seis meses, mudaram o lugar da fila, mas acho que na hora que começou o show, deu tudo certo. E o Bieber surpreendeu muita gente nas redes sociais. Por quê? Ele não atende mais as pessoas, ele não tira mais fotos com fãs, porém ele abriu uma exceção para uma menina que tem uma doença grave e graças à organização Make-A-Wish, que tem exatamente esse cuidado, tentativa de cuidar, de fazer com que essas crianças possam realmente ter os sonhos realizados, tinha uma menina que tinha o sonho de tirar uma foto com o Bieber e ela conseguiu. O nome dela é Kaline e a própria Make-A-Wish compartilhou a imagem. O Bieber recebeu essa menina no camarim e fez uma foto com ela. Então, ele fez lá a sua boa ação. Acho que quem ainda acha, fica aquela imagem de que o Bieber é um menino mau. Eu acho que ele está mudando um pouquinho. Inclusive, no próprio show, ele foi muito querido, ele agradeceu, ele fez declarações de amor para o público brasileiro e saindo de lá, saindo do show, todo mundo esperava que o Bieber fosse à festa, à after party oficial. Porém, o que ele fez? Ele foi andar de skate no aterro do Flamengo. Foi surpreendente, as pessoas ficaram lá esperando ele na festa e ele foi simplesmente andar de skate para relaxar depois do show. Ele foi, obviamente, acompanhado dos seguranças, mas fez lá o seu momento relax e ele não foi para a festa oficial. Ah, ah! Pois é, os famosos que estiveram lá, inclusive algumas mulheres brasileiras que estavam na expectativa de encontrar com o Justin Bieber, ficaram... A diferença foi só que elas não tinham montado barracas, né? Pois é. Com antecedência na porta do lugar. Não tiveram chance, não foram, não conseguiram ver. O Bieber não foi para a festa oficial, porém, ele foi para uma outra festa que tinha sido armada na cobertura do Fasano, lá no Rio de Janeiro. Nesta, tinham pouquíssimas celebridades, entre elas tinha a atriz Juliana Paz e a Anitta. Anitta estava nessa festa no Fasano e também... Confirmando aquele boato de ontem lá, né? Pois é, mas você sabe que a Anitta, acho que ela não estava interessada no Bieber, não, porque ela saiu da festa com o amigo do Bieber, o Ludman Cusso. Ela deu uma carona para ele, ela saiu dirigindo com o amigo do Bieber. Que é esse rapaz aí. Que é esse rapaz aí. Ela saiu junto com ele, deu uma carona para ele. Não sabemos exatamente para onde, mas a Anitta não foi o caso, realmente, quando ela falou, ah, não, ele não quer me conhecer. É porque eu acho que ela realmente não estava nem um pouco interessada em conhecer o Bieber. Ela já estava de olho aí no amigo. O que é aquela expectativa da presença da Bruna e do Neymar? Pois é, não se confirmou. Eles não estiveram nem na festa oficial, a que o Bieber não foi, nem nessa festa onde ele estava. Porém, teve uma terceira festa, porque eles realmente, de fato, alugaram... Nossa, essa madrugada não acaba, hein? Não, eles conseguiram alugar aí uma mansão lá no Joá, não aquela que eles tinham tentado inicialmente. E sim, estava rolando uma outra festa, uma terceira festa. Mas essa foi aquela festa super fechada. Só que o Bieber, lógico, arrumou uma companhia para estar com ele nessa festa. Um crush. O crush do Bieber é a bela Luciana Chamoni. Ela é de Belo Horizonte. Essa menina amanheceu o dia hoje com 8 mil seguidores no Instagram. Em pouco mais de duas horas, ela estava com quase 40 mil seguidores. Algumas fãs ficaram um pouco nervosas, enciumadas. Outras não, outras trataram ela super bem, falaram, ai, cuida bem do meu bebê, porque aí não tem o que fazer, né? Ele que escolheu, gostou da menina. E aí, só que, acho que a expectativa das fãs era muito que ele ficasse, talvez, com alguma famosa, até com a própria Anitta, né? Mas não, ele gostou da Luciana e aí ele foi, aí também, hein? Acho que ele deu uma carona para a Luciana. Acho que a tática das meninas é se não pode com o inimigo, com a inimiga. Pois é, né? Junte-se a ela. E ela, eu imagino essa menina hoje, ela não vai entender, ela realmente, assim, o mundo dela vai virar de ponta cabeça. É uma coisa que eu não entendo, Débora, assim, da noite para o dia ela ganha 40 mil seguidores? Qual que é a explicação? Em poucas horas. Por que isso? Em poucas horas, porque a gente realmente começou a monitorar, né? Todo mundo foi atrás para saber quem era a morena misteriosa do Justin Bieber. E é incrível, assim, a reação das redes sociais é imediata. Então, ficou todo mundo, descobriram quem ela era, porque ela saiu com ele no carro e uma amiga dela, que é uma loira, que é blogueira, saiu num outro carro. A amiga dele foi vista saindo na madrugada da tal da casa do Joela. Foi fotografada saindo de lá. A Luciana, ainda não temos informações. Não há registros. Talvez ela ainda permaneça. Talvez ela ainda esteja lá no After Party. Essa festa que eu acho que vai durar aí, pelo menos, talvez... Até o show de São Paulo. Até o show de São Paulo, até ele vir para cá. E hoje a gente tem a expectativa também da festa de aniversário da Anitta, onde ele também é esperado. Como ela já fez amizade com o melhor amigo dele, talvez o Bieber estique a noite carioca aí na festa da Anitta. Vamos ver, vamos aguardar. Mas foi um momento, uma noite agitada, um dia todo agitado, a presença do Bieber no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ferveu. Ferveu. Tá ótimo, Débora. A gente continua nessa saga de este Bieber, então, amanhã. É, a gente vai dar uma olhada, vamos ver o que acontece. Ainda tem aí os shows no fim de semana em São Paulo. Então, provavelmente, o Bieber ainda vai render algumas notícias. Tá ótimo. Até amanhã, Débora. Obrigada. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigada.